Agora a chuva de gols segue pela quinta rodada no Campeonato Catarinense. Camboriú, Barra e Brusque vencerão e muito bem os seus jogos. Olha os gols. Na ressacada, o Havaí foi surpreendido pelo Próspera. O time da raça venceu em Florianópolis com o gol de Ramon, que quase sem ângulo mandou para o fundo da rede havaiana. Fim de papo, Havaí 0, Próspera 1. Na Arena Condá, Chapecoense marcou o primeiro no chute rasteiro de foguinho. O Brusque empatou após a cobrança de escanteio com Wallace pelo alto. A virada do Bruscão veio com o Fernandinho, que bateu com categoria para colocar 2x1 no placar. E Alexandro, cobrando o pênalti, fechou a conta no oeste. Chapecoense 1, Brusque 3. Em Tubarão, goleada do Leão do Sul para cima do Figueira. Tito fez um salseiro na área alvinegra e marcou o primeiro. O mesmo Tito fez o segundo do time do Sul. Gustavo Henrique conseguiu descontar para o Figueira. Mas no segundo tempo só deu Ercílio. Dentinho fez o terceiro e Lucas Pordezoli deu números finais à partida. Ercílio Luz 4, Figueirense 1. Em Jaraguá do Sul, o Juventus tomou 5 do Barra. Com menos de um minuto, Wallace abriu o placar. Diego Ceará assinalou o segundo. O terceiro gol da equipe de Balneário Camboriú foi novamente do Diego Ceará. Matheus Santana fez o quarto. E Vitinho transformou em festa a goleada. Juventus 0, Barra 5. Em Brusque, Camboriú e Concórdia. Bruno Mota solta a bomba e coloca a Cambura em vantagem. O glorioso Wagner Balotelli ampliou. Maicon Assis fez mais um. O Galo do Oeste diminuiu com o jovem Léo Novak e ficou assim. Camboriú 3, Concórdia 1. Segura o Wagner Balotelli do Camboriú. Hoje a gente está falando desse time do Camboriú. Um time que começou a treinar antes, a se preparar antes. O Luan Carlos é um bom treinador. Está provando até agora nessa classificação do Campeonato Catarinense. E que jeito de conquistar a primeira vitória. Em como o Barra fez lá no João Marcato. De quebra, acabou demitindo o técnico Paulo Foiane, ex-Marcílio Dias. Agora também, ex-Juventus de Jaraguá do Sul. Passados cinco jogos do Campeonato Catarinense, a classificação da competição é a seguinte. A gente vai ver na tela começar a classificação do Campeonato Estadual. Se liga, Ercílio Luz de Tubarão é o líder. Nada de Havaí de Chapecoense. 13 pontos conquistados. Seguido, olha só, por Camboriú, Concórdia, Chapecoense com 9. Na quinta posição, o Marcílio Dias na oitava posição. O Brusque já subiu na tabela com as duas vitórias seguidas. Chegou à sexta posição com oito pontos. Em sequência, vem o Próspera com seis. Respirou o Próspera. O Havaí é só o oitavo, hein? Com cinco pontos conquistados. Mesma situação do Figueirense, que também tem cinco. O Barra na décima posição com quatro. E hoje estariam rebaixados a Série B do Campeonato Catarinense, o Joinville e também os Juventus de Jaraguá do Sul, com só dois pontos conquistados cada nesse Campeonato Catarinense, que promete, hein? E olha só, que o nosso quarteto aqui da região continue assim. Vamos falar...